Olá! Esse aqui é o primeiro vlog do canal. Eu estou aqui no Museu Naval para a exposição Coreia e Rio e vou contar um pouquinho da exposição para vocês. Vem comigo? Olá! Sejam bem-vindos! Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um pouquinho da exposição Coreia e Rio organizada pela Asia Colors. Esse evento é gratuito e começou no dia 14 de julho e irá até o dia 15 de agosto no Museu Naval que fica na Praça 15 no centro do Rio de Janeiro. O Coreia e Rio ocorre de quinta a domingo em dois horários de 13 às 15 horas e de 15 horas às 17 horas. Só um aviso inicial. Eu não sou da empresa Asia Colors e não estou ganhando nada para fazer esse vídeo. Eu sou apenas uma pessoa que admira a cultura oriental e vim trazer para vocês um pouquinho da minha experiência no evento. Uma coisa que eu percebi que as pessoas ficaram com bastante dúvida foi com relação ao ingresso. Se você acessar o site da Simpla, que eu vou deixar na descrição, é provável que você veja que os ingressos estão esgotados. Mas antes de eu te dar a dica para adquirir o ingresso, eu ainda sou muito nova no YouTube e preciso muito da sua ajuda para fazer o canal crescer. Então eu te peço para se inscrever, curtir o vídeo se você gostar do conteúdo e ativar o sininho para as notificações. É simples, rápido, indolor e me ajuda pra caramba, combinado? Voltando à questão dos ingressos, como o evento está ocorrendo durante a pandemia, houve a necessidade de limitar a quantidade de ingressos para evitar aglomeração. Então, de fato, muitos ingressos já estão esgotados, mas a AsiaColors costuma liberar um novo lote de ingresso nos dias próximos ao evento. Então a dica que eu vou te dar é a seguinte, fique de olho no Instagram da AsiaColors, que é arrobaasiacolorsbr e eu também vou colocar essa informação na descrição. Eu estou te falando isso porque a empresa costuma avisar no Instagram quando novos lotes de ingressos serão liberados e também serve como meio de comunicação com a AsiaColors, que costuma sempre responder dúvidas sobre o evento. Também não é demais avisar que o evento está respeitando as normas de segurança sanitária por conta da Covid-19. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o evento em si. O Coréia em Rio tem exposição fotográfica de palácios reais que ficam em Seul, que é a capital sul-coreana, né? E esses palácios foram construídos durante a Dinastia de Osson. O evento também conta com quadros de caligrafia feitos por artistas e é possível aprender também sobre o Hangul, o alfabeto coreano, bem como sobre sua origem, que assim como os palácios reais, também está ligada à Dinastia de Osson. Outra coisa que você encontra no Coréia em Rio é a exposição fotográfica da gastronomia coreana. Infelizmente, por conta da pandemia, não foi possível a realização de degustação dos pratos típicos da culinária coreana. Aí você olha as fotos e dá uma água na boca, sabe? Dá muita vontade de experimentar os pratos, mas infelizmente não tem como, né? Quem sabe no futuro, quando estiver acabada a pandemia, não rola um novo evento com degustação de comida. Eu tô aqui na torcida! Nesse evento, você também vai encontrar monitores passando vídeos de tour pela Coreia. E eu achei bem interessante porque eles proporcionam uma experiência imersiva, sabe? Parece até que você tá passeando pelas ruas da Coreia ou assistindo a apresentação de dança típica coreana. Além disso tudo que eu falei, ainda tem duas coisas muito legais. O workshop de K-pop, que infelizmente já acabou. E também o que eu mais gostei, que foi experimentar o hanbok, que é uma roupa tradicional da Coreia. Olha, eu adorei vestir o hanbok. Foi uma experiência incrível e também é muito legal porque é possível tirar várias fotos e fazer vários vídeos com traje. Eu gostei tanto que fiquei circulando pelo evento de hanbok e até esqueci de tirar o traje. Um detalhe importante é que a experimentação do hanbok ocorre somente aos finais de semana. Então, se você puder optar, eu recomendo muito que você vá no evento no sábado ou no domingo, pois além dessa experiência incrível de poder usar o hanbok, também tem um tour guiado aos finais de semana, que eu recomendo bastante. E com ele eu tive a oportunidade de aprender mais sobre a cultura coreana. Gente, esse evento está muito legal. Eu gostei bastante e super recomendo, especialmente no final de semana, por conta do tour guiado e pela experiência incrível de trajar o hanbok. Mas caso você não possa comparecer ao evento ou não more no Rio de Janeiro, foi disponibilizado um tour virtual em 360 graus do Coreia em Rio, que pode ser acessado em qualquer lugar do Brasil. Também vou deixar o link desse tour virtual na descrição do vídeo. É bom que pelo menos dá para sentir o gostinho do evento. Se você ficou com vontade de ir ao Coreia em Rio, ou se já foi, me conta aqui nos comentários sobre a sua experiência, o que você achou. Se você teve a oportunidade de participar do workshop de K-pop ou experimentou o hanbok, fique à vontade. Eu espero que eu tenha te ajudado de alguma forma e se você gostou do vídeo, te peço para dar aquele like e se inscrever no canal, pois em breve vou começar a falar de doramas também. Te espero no próximo vídeo e vou te deixar agora com alguns erros de gravação. Olá, esse aqui é o primeiro vlog do canal. Eu estou aqui no Museu Nacional... Olá, esse é o primeiro... Olá, esse aqui é o primeiro vlog do canal. Eu estou aqui no Museu Nacional para a exposição Coreia em Rio. Tchau, 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 tchau.